Olha o vídeo já, hein? E aí, qual vai ser? O copi está meu, pode atender? Ué, vou desligar e vou te mandar o link aí, hein? Valeu, manda mensagem lá que eu vou ir respondendo. Show. É um live, um cara que faz live é foda, né? Não, claro que é. É que eu quero ver, hein? Eu não quero ver não, valeu. Valeu. Uhum. E aí, eu não perdi, eu perdi, eu perdi. Bom, vou tomar um banho em linha lá, tá? E aí. E aí, eu perdi, eu perdi. Fala, viagem. Eu sou tu. Vamos. Dá pra sair por aqui. Talvez eu alcançar o tom. É. Você falou que o Tommy tinha passado tenso, mas... Puta merda. Eu sei. Você tá bem? Marquinha. Bonito, não foi? Não quero que você leve o Tommy a mal. Ellie, se fossem os assassinos da minha irmã amarrados, eu faria a coisa pior. Eu boto fé. Cachorro. Um... Não é. Consegui! E eu? Consegui? Isso. Mas a pergunta... Pra onde se leva a gente? Melhor a gente procurar abrigo pra passar a noite. Se pá num lugar alto pra gente poder ver bem as redondezas. Boa ideia mesmo. Tá. Quê que tem minha folha de perfil, seu viado? De preferência, seu infectado. Ou um WLF. Não, você... Ah, tá bom. Ainda tem um pouco daquele trocinho de amêndoa. Tá com fome? Hum, tô não. Você devia comer alguma coisa. É eu na formatura. Ai, meu Deus. Que foi? Eu tô parecendo a minha mãe. A chance de eu me ferrar agora, ó. Eu tô bem. Pega a outra! Não deixa fugir! Vai! Beleza. Um salve pra prima do Marcos. Ele deu de costa. Achei que nunca mais fosse te ver. Como acharam a gente? Perguntei por um cara com uma puta cicatriz no rosto. Não, obrigado, né, cara? Bela que nem você não dá pra ficar. Quantos estão com você? Só vocês duas? Não dá pra parar a gente. Jordan! Manda o link da live pra Daniel e o Edipilha. Manda o link da live pra Daniel e o Edipilha. Manda o link da live. Que porra essa? Sabe o contrabandista que a gente matou, hein, Jackson? Sei. Essa mina tava lá. O que? Tão atrás da gente. É por isso que o Nick tava todo fodido. Temos que levar lá pro Isaac. E contar pra ele tudo o que tá rolando. É. Eu acabei de falar com ele no rádio. E tem uma ordem nova pra gente. Matar todos os intrusos. Oh, peraí, peraí, peraí. Isso não faz o menor sentido. Tem uma ordem direta, cara. Não. Vamos falar com ela, vê o que ela sabe. Ah, eu tô cagando pro que ela sabe. Você viu o que ela fez com os outros? Você não tem ideia de quanta gente pode estar com ela. Pode ser uma cilada. Eu não tô nem aí pra quanta gente tá com ela. A gente encontra e mata. Para pra pensar só por um segundo que seja. Frente, caralho. Ah, agora eu passei lá pra ter nada do Nick. Jesus. Jesus. Jesus, não tem que ter vindo pra cá. Jesus, não tem que ter vindo pra cá. Nina! What the hell? welche que é esse mundo? Uh, de vergonha. Eu acho que eu vou dirigir. você tá bem você tá muito brava ele é melhor gente alguém deve ter escutado do cirrus olha ela é um deles vem depois você vê isso fala da negócio eu não sei agora o Daniel chegou fazer a vergonha que eu vou fazer puxa logo não é que eu não sei não oi 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 não vai deixar ele dar uma volta Não tem isso Deve ele levantar de novo E aí 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 Oi E aí E aí Quantos caras você viu O meu filho da sua puta O que você vê foi mó velho esqueci Esqueci que tem que ligar a tv que joga videogame Hum Um balinho de rifle que anda que não vou saber o que você vai Carrega esse G3 seu cachorro Sobe, sobe. Morreu com uma bala. Ai, morri naquele jeito, véi. Foi mal, Daniel. A TV tava desligada. Foi por aqui, vamos nessa. Chequei a sala. Perde ela! Ai, vai tomar. Abaixou. Eita, que viagem foi essa. Faltou o kit aqui. Olha, véi. Bota a mão na frente não, Ellie. Foi. Não creio, não creio. O Daniel mandou um áudio. Ô viado, tua voz tava muito baixa lá na live. Ai, só preciso dar um recado aqui pra tu ligar a TV, mano. Pra ver se consegue acertar algum tiro aí. Tá, tá foda. Vou... Vou... Vou dar aqui. Vou dar só uma transmissão. Vou... 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 Vê se melhorou aí. Vê se melhorou aí. Foi por aqui. Vamos nessa. Chequei a sala. Vê se melhorou aí. 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 Ai, tomei ainda. Que maldade. Não, não, não. Vê se melhorou aí. Que maldade ali. Carreira. Abaixa, cara. Só ele, maldito. Abaixa, cara. Só ele, maldito. É ele, maldito. Abaixa, cara. É ele, maldito. Bora, cara. Bora, cara. Bora, cara. Vamos ver se tá tudo bem. Só só tem cuidado. Vamos ver se tá tudo bem. Olha aí. Pega isso. Ai, que bosta... Balinha jogada fora, hein. Ai, que bosta. Balinha jogada fora, hein. Pô, esqueci como é que dá a morde, mano. Pronto. Pô, esqueci como é que dá a morde, mano. Dá um banho marquinha. Dá um banho marquinha. Se liga. Linda. Um coquinho eu gosto, hein. Fala que foram todos. Oi, melhor começar a correr. Uma bala que eu tenho só, hein. É, foi a única bala que eu tinha também. Tomar no rabo. Foi a única bala que eu tinha. Tá bem? É. Tá bem, tá bem? Não. Não. Pô, Daniel, deu um banho marquinha. Não creio, velho. Pô, Daniel, deu um banho marquinha. Pô, Mark. Que maldade Daniel fez contigo agora, hein. Ficou luteada, né? Nem só de loot viver ao ano, mas eu vi. Ficou luteada, né? Nem só de loot viver ao ano, mas eu vi. gitã, viu? Tôothada, né? Juntamente, dopados de 나�ara. Nenhum, só de matar quietos de Indy. Vamos pôr реal-maise? Aí, protege o retentor. Vou cobrir aquilo. Beleza. Puta que pariu! Custada, porra! Põe Edina, ajude mesmo. Tem mais! Agora acabou a bala, lascou, hein? Bala de nada, velho. Agora acabou a bala. Põe ela no chão! Toma! Ai, morri. Pô, maldade que tu fez com ele, hein? Tá louco. Vão ver. Morri de novo. Tem que ser no stealth. Tem que ser no stealth. Não tô tankando normal assim. Tem que ser no stealth. Tem que ser no stealth. Não tô tankando normal assim. Quero todo mundo aqui embaixo, já! De onde vieram essas merdas de tivo? Sei lá. Procura no pátio. Aí, protege o retentor. Vou cobrir aqui. Beleza. Acho que eu vi alguma coisa. Beleza. Eu fico de olho. Aquele cara ali, ó. Chama a headshot, ó. Já era. Aquele cara ali, ó. Chama a headshot, ó. Já era. Viu o que? A barra tá ali. É que... Ah, 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 ah. Ah, vai vir por aqui ainda. Está tão engraçadinho hoje, né? Oi. A marca em 30 segundos nem é tanta coisa. Fica tranquilo. Cara chato esse delinho, ó. Acharam alguma coisa? Que merda está acontecendo aqui? Não tem nada por aqui. Linda, linda, linda. Oi. Bora, clã. Caraca, a bicha é natadora, né? Vai virar, vai virar... Já vai virar, vai virar... São elas. Oi, linda Dina. 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 Ai, linda Dina. Beleza. Cadê a Dina? Ah tá, a Dina tá ali em cima, velho. Caramba. Cadê a Dina? Ah tá, a Dina tá ali em cima, velho. A Dina é brava, Dani God. Cachorro lá, olha. Aí ficou chato, hein. Cachorro é um bicho muito desportável. Vamos sair de perto dessa escola. Agora. Tem que ter um jeito de descer na rua por aqui. Foi. Bora. Não dá pra fazer nada ainda, cara. A maldade que ela fez comigo. Tô nem aí pra ele. É. Tô nem aí pra ele. Acho que dá pra upar ele aqui. Quer ver aqui ó. É. Use kit médio mais rápido, 100% de velocidade, 100% de velocidade de fabricação, e aqui não dá ainda porque precisa de manual, caramba. Quanto que é cada um? 30 e 40, dá pra ocupar os dois. Pô, tinha que ter um PS3 aqui. Aí, ó, PS3 e caramba. Aí, ó, cê é louco. Tinha que dar pra ocupar o Rift pra ter a mira pra poder ver direitinho os detalhes. Cutscenes maravilhosos. Aí sim, Daniel. Livezinho, hein? Ô, eu tinha que deixar pra fazer isso outro dia, né? Que aí eu assistia, porque eu vou pra igreja daqui a pouco. É... 6h50 eu vou ter que fechar live. Como tá a qualidade aí, mano? Fala aí pra mim. Fica perto desses prédios altos. Por ali. Tá bom. Bora ver essa Lia. Decid. Brabíssima essa L. Cê é louco. Ela passa serol mesmo. Grafix. Aliás, valeu por me salvar. Imagina. Então, esses são os lobos. Armados... Não tem nada pra cá, né, macho? É, sou mesmo. Cê achava que ia ter tantos deles assim? O Tommy disse que seria possível. Daniel, fala pra mim como tá a qualidade aí, por favor, mano. Não. Eita, cala na água, empossada. Coronavírus e dengue, mano. Sai daí. Hum, que vai dar pra mim dar uma luteada boa, né? Tem uma coisa estranha. Por que não mataram você e o Tommy quando puder? Sei lá. Parece descuidado. Sei lá, se ela fosse adivinha. Talvez sejam burros. Não, vai dar pra mim dar uma. Caramba. Pô, mano, pena que o PS4 não faz live em... Em 1080, mano. Ele faz live só em 720, 60. Aí eu ia fazer 720, 60, mas não adianta nada. O jogo só roda 30. Isso é a mesma coisa que bosta nenhuma. Então, bora pra cá mesmo, que é o lugar. Qual era o nome da garota? Não, bora pra cá mesmo. Meio que não dá pra ver os prédios. Keiko. Ah... Deixa eu ver. Nenhum vidro aqui dá pra quebrar, mano. Será que dá pra passar o celular nele? Dá, né? Dá Passou o celular nele rapidinho Tá louco Cadê os caras, mano? Caramba, os caras... Sei lá, os caras tão... Sumiram, velho Ele não aguenta, mano Some tudo Oi Rapaz Mal saber que eu podia fazer uma maldade com ele Mal saber que eu vou fazer uma maldade com ele Tem alguém pra direita Tô escutando Tô escutando Cadê o outro? Rata! Rata aqui embaixo Uxa, sniper aí, ó Jorginho Pc, então No videogame, roda meio cagado Cai, cai, cai Tô escutando Vou ter que fazer um barulho aqui Com essa... Ai, ai já não dá mais Coquinho Aqui, creio que ninguém me pega, né? Pera aí Pera aí Ai, Delosinho Que isso, cara? Oi, Dina Oi, Dina Que isso? Não precisava disso, não Oi Liga lá e pegue a música Acabou? Caramba, velho Hoje ele tá ali Tá louco Olha, maluco Que doitira, velho Na cara, velho Você reconhece algum deles? Não Olha, Daniel Tá maluco Doideira, hein? Nossa, quarentena A Elizona tá bolada, hein? A Elizona tá louca pra passar o lápis Pega um garrafão, hein? Cê é louco, mano O jogo tá muito bom Tá doido Que jogão Até agora Até agora tá sem queda nenhuma de frames Sem nenhuma gracinha, né? Mas vamos ver Beleza, aqui já foi Aqui pro ladão, hein? Raytracing Raytracing 1 Eu só queria um remaster desse game PS5 com Raytracing mesmo, cara Opa, não quebra Opa, não quebra Eita Merda Que tralha de Halloween Que tralha de Halloween aqui, velho? Essas coisas aqui tão engraçadas É engraçado É o pipoca que eu vou te dar Cadê tu? Aqui, ó o puxadão Eita Eita Pega cá, ó Afundar o nariz da Dino Que já não é tão Pequeno Igual ao meu Ah, essa aqui tem bala, pô Do Carmo que não tem bala Cheirinho de inimigo aqui Lugar muito aberto Hum, agora eu acho que vai dar Poupar o rifle Olha ela acendendo a luz Nossa Ó, o rifle Olha a mira aqui Pra não fazer um barulho Vamos ver Estabilidade Não sei o que 80, né? Gosto de uma mira? Tá louco Agora o pai Tá ficando brabo, hein? Dá pra fazer a recarga Melhora na recarga Aqui Vai, vai, vai Onde é a recarga aqui Ah, não Não vai dar não Volta Oi Sai, 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 sai Tá maluco? Não Essa merda é maluca Essa Dina Cadê? Vamos ver se ficou bom Jesus Eu faço um arromba com isso aqui Esqueci de puxar pra trás Burro Bora Bora, Eli Faz o que tu aprendeu com o Joe Sua cachorra Um ali E um aqui Um só É, um só Sai, sai, sai Bora, bora, bora Bora, bora Tá, beleza A direita Já não me viu Matei Me viram Sai, sai, sai Me viu não Me viu não O pai O pai tá ficando bravo demais Isso aqui Deixa eu ver Tem um ali Já vi Já vi O cara chichado É, mano Tipo, passei o lápis, hein Já era Bom, acho que foi tudo Sei lá Tem mais Oi, tem um ali Olha o bicho bugou, velho Coçando o pé Aí chorou, né Deixou eu chegar por trás Tava bugado Valeu, mano Também vou sair aqui Eu tenho que ir pra igreja Valeu, valeu Vou abrir a live Vou abrir a live até a hora Valeu, tamo junto Encerrar aqui Essa doideza Valeu, valeu Tchau Tchau